Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Hoje eu trouxe para vocês aqui o peixinho da horta. Essa planta aqui é bem interessante, de origem da Turquia. Aqui no Brasil já tem bastante dela. É uma planta também usada na culinária, mas lembrando que ela é uma planta não convencional. Então, as pessoas aí que for consumir, ela tem que ter acompanhamento, para ver se realmente pode consumir, de alguém que entende, para não estar causando nenhum problema. Dito isso, vamos seguir com as recomendações aqui. É uma planta que não gosta de muito sol. Ela pode ficar assim, a meia sombra, que ela vai se adaptar muito bem. Tem que estar goando todos os dias. Ela gosta de uma terra rica e orgânico. Essa aqui tem um esterco de vaca aqui, só que o vaso dela está muito pequeno. Esses dias para trás eu deixei ela no sol e ela murchou as folhas, está até caindo essa daqui. Aí eu tirei e vou estar pondo agora em um vasinho maior, que é esse vasinho aqui. Coloquei uma terra ali orgânica, misturada com a terra comum aqui. Eu vou estar furando um buraco aqui agora e vou estar transferindo ela para ali. Ela vai sair no mudinhas assim na lateral. E a plantinha é bem interessante aí. Para quem não conhecia ela, tem vários nomes. Peixinho da horta, orelha de lebre, lambari da horta. Tem vários nomes que o pessoal colocou nela aí. Pulmonária, tem uma infinidade de nomes. Mas enfim, pessoal, eu vou estar colocando ela aqui agora. Processo bem simples. Vou estar furando aqui e vou estar inserindo ela ali. Aí, pessoal, eu tirei ela desse vasinho. Aí, como ela está bem apertada nesse vaso, agora eu vou colocar ela aqui. Furar um buraquinho e aterrar ela ali. Então, pessoal, aí está concluído o processo. Agora está no vasinho maior. E assim que ela tiver mudas aí, tiver maior, eu faço um novo vídeo para vocês verem como que ela está ficando. Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo. Beijo. 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 Tchau.